Olá pessoal querido, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Império do Tarô, eu sou a Cíntia Bernardes e vamos nesse vídeo falar com o signo de escorpião, sol, lua e ascendente, sua tiragem para a primeira quinzena de abril de 2022. Sejam muito bem-vindos e que o mês de abril está recheado gente de energias legais, muita coisa, muita movimentação aí dos astros, né? Trazendo muita novidade para a nossa vida, então fique ligado aí no canal, já se inscreve se você ainda não é inscrito, tem um sininho aí que você precisa ativar para você ser notificado sempre que eu postar um vídeo, verifique se você realmente está inscrito porque às vezes o YouTube ele nos desinscreve, deixe para mim o seu like, comenta, tudo isso ajuda o meu canal a crescer e a expandir, então se você gosta me ajuda aí, tá bom? Escorpião, leia também os recadinhos que eu coloquei aí gente, porque a gente tem dois grupos maravilhosos e inclusive um grupo de empoderamento feminino que vai começar no dia mais mágico do ano, que é dia 12 de abril, que é o dia da conjunção de Júpiter e Netuno no signo de peixes, então é um dia que você pode aí mudar toda a sua vida, tamanho poder, tamanha magia, tá? Abril começamos e terminamos com a lua nova, então abril é um mês de cocriação, de novidades, de coisas novas, e no dia 30 a gente tem um eclipse, é o primeiro eclipse aí do ano, eclipse solar que acontece no signo de touro, então tá bem forte, né? Entre no fluxo, tá bom, escorpião? mensagem para os meus amores, uau, então ó, a mensagem do ouro, aqui fala o seguinte, né? Você não precisa que ninguém te conserte, eu acredito que isso aqui fala que você tem o poder e a autossuficiência, né? Para você mesmo se consertar, ou seja, é muito difícil alguém conseguir quebrar um escorpião, porque o escorpião, ele tem esse poder da fênix, né? Que é o poder de renascer, então eu diria que o escorpião, ele morre e renasce várias vezes durante a vida, é o meu ascendente, é uma energia que eu amo, eu me considero muito escorpião, e por mais que às vezes alguma situação tenha te quebrado, é o momento que você terá consciência dessa força, né? Para que você se renove, para que você se restaure, porque assim como o ouro, ele é super forte, você também é uma pessoa forte, tá? Aqui fala da princesa, né? Na torre, então você pode ser o seu próprio cavaleiro, ou seja, o escorpião faz a sua história, você não precisa que ninguém te salve, você não precisa que ninguém te liberte, né? É o momento em que você pode fazer a sua história sem esperar nada de ninguém, sem depender de ninguém. todo furacão acaba, ó, tempestade, então se você está aí passando por um furacão, esse furacão ele vai acabar, ele já tem data, horário para acabar, não se preocupe, tá? Assuma o controle da sua vida e da sua história, não permita que ninguém te manipule, não permita que você seja, né? Uma marionete aí na mão das pessoas, tenha o controle da sua vida, você manda na sua vida, tá? E aqui fala para você se libertar, né? De todos esses padrões aí que são padrões de manipulação. E convide-se para um encontro, é um momento muito lindo aí, sabe? Eu sinto de escorpião passar por um processo aqui que está te trazendo conflitos, tempestades, um furacão mesmo, tsunami e você passar por um processo, né? De cura, de libertação e você entrar numa paz, você entrar num estado de paz, de calma. Inclusive, são dias aí onde notícias, boas mensagens chegam para você, tá? E eu vejo você voltando muito para si, né? Olhando muito aí para a sua casa, tanto a casa onde você mora e pode representar também a sua família, como é o momento de você voltar-se para si, voltar-se para o seu corpo, tá? E também aqui pede que você passeie. Ah, mas eu não gosto de passear sozinho. Tenta! Vai no cinema, faz uma viagem, vai para a praia, vai para um shopping, vai jantar, vai almoçar, sabe? Faça algo, não espere por companhia, não espere por ninguém. Convide-se você mesmo para um encontro. Se arrume, fique lindo, linda e você vai ver como vai ser uma experiência importante e interessante aí na sua vida e algo que você está precisando, tá bom? Já vou agendar o meu encontro comigo mesma. Já sei até onde eu vou, viu, gente? Depois eu vou contar lá no Instagram. Me segue também lá no meu Instagram, arroba o Império do Tarot. Mandala para escorpião, sol, lua e ascendente. Energia, conselhos e orientações para o coração dos meus escorpianos. Fala mensagem para a nossa quinzena de abril, primeira quinzena de abril. La energia, la energia, tá legal demais. Mira que riqueza. Energia aí, nós temos o nove de copas, gente. Vai dar tudo certo, tá? Nove de copas, olha só, é quando você transborda, né? É quando você recebe em abundância, é quando vem muita coisa legal aí para a sua vida e você se sente pleno, né? Você se sente suprido, você se sente satisfeito, você se sente feliz. Acredito que são dias muito legais para o amor. Aham, o seu desafio, qual é? Deixar para trás. Cinco de copas, ó. Aquilo que derramou, aquilo que acabou, aquilo que foi, foi. Esquece, deleta de uma vez. Deixa para trás. Para de chorar, para de alimentar essa energia de derrota, de tristeza, de desolação, né? Tudo, tudo mesmo que aconteceu na sua vida, que te trouxe dor, que não deu certo, deixa para lá. É o momento de você se levantar, sacudir a poeira, seguir a sua vida em frente. Tem muito vinho para você beber, tem muita aguinha gostosa para você tomar, tem muita comida nova para você comer. Tem muito alimento aí espiritual, tem muita coisa para você viver. Então, não se prenda mais aí nessas situações do passado, tá? Não se prenda. A espiritualidade traz para você a rainha de ouros. Olha só que coisa linda. É a mãe da terra. A rainha de ouros super empoderada, né? É a mãe da terra. É a abundância, tá? Então, trazendo para você aqui esse mês, prazeres. A rainha de ouros, ela representa os prazeres da terra. Os prazeres do amor, os prazeres das conquistas, os prazeres da beleza, os prazeres do sexo, os prazeres do trabalho, os prazeres do dinheiro. Tudo isso é dom de Deus. E eu vejo aqui um empoderamento dado pela espiritualidade aí pra vocês, tá? Tem muita coisa nova aqui surgindo, né? Na vida dos escorpianos, tá? Recentemente, muitos caminhos novos estão se abrindo. Você está em um momento aí, né? De obter novos e altos voos, tá? Mas, eu vejo que você está em um momento de atingir, de alcançar uma grande maturidade emocional. Eu vejo amores maduros, amores saudáveis, tá? Amores bons aí para escorpião. Pode ser novos amores. Ou pode ser até aí amores que já existem, né? Um relacionamento, ele vai amadurecendo. Isso é saudável. Isso é normal. Isso é bom. E isso é importante aí na nossa vida. Uau! Porque, olha só, tem aqui uma imperatriz nos próximos dias, né? Então, a energia da imperatriz está com uma energia de amor muito boa aqui pra vocês, viu? Está com energia de amor, uma energia de expansão e uma energia grande de prosperidade, tá? Então, se oriente, não fique aqui perdendo o seu tempo com aquilo que não deu certo. Tem coisas aí, ó, que já estão pra nascer, viu? Tem projetos, tem situações, tem coisas que já estão pra nascer na sua vida, que já vão acontecer, tá? A energia da imperatriz é uma energia que fala da nutrição, da concretização, né? Da beleza, em que tudo acontece de uma forma muito bela, muito bonita. Qual é a sua atitude? Temos aqui o dois de paus. Então, a sua atitude é assim. Escolha muito bem, tá? Não tome atitudes de cabeça cheia, não tome atitudes impensadas nem impulsivas. Pense, repense, pondere para que você faça as suas escolhas, tá? E aqui eu vejo também a necessidade de você se comunicar, de você conversar. Existe aqui muitas situações em que, tipo, eu sinto os pingos nos is, né? A gente precisa colocar os pingos nos is. Então, tente conversar. Converse, se comunique, ok? Família, nós temos o arcano maior, a morte. Aqui fala de transformações, tá? Eu vejo aqui nascimentos. Nossa, meu Deus. Será que a minha neta, minha neta, gente... A minha neta, ela tá prevista nascer 5 de maio. Mas tudo tá apontando que ela vai nascer antes. E eu tô ficando nervosa já. Porque, além de ser minha primeira neta, é lá em Campo Grande, né? E eu tinha planejado a minha viagem pro dia 30. E agora, eu não sei não, mas eu tô achando que eu vou ter que sair, tipo, correndo. Arrastando as malas. Entende? Pensa, vou ficar louca, né? Então, queridos, eu vejo aqui nascimentos. Eu vejo aqui nas mulheres, tá? Profundas mudanças. Muitas transformações. Pode acontecer na sua mãe, ou numa filha, numa irmã, tá? Essa energia, pra mim, ela está trazendo aí bastante energia de expansão. Para a família. Crescimento, expansão. E até mesmo uma renovação, ok? Amorzinho, para quem está solteiro, temos aqui as máscaras, ó. É o momento, eu vejo, de assim, tirar as máscaras, né? Não ser falso, não ser falsa. E tomar cuidado também. Essa carta, na verdade, ela fala de um alerta, né? Tome cuidado. Preste atenção, ó. Converse, né? Antes de abrir o seu coração, converse, tá? Eu vejo aqui que está favorecendo o início de novos relacionamentos, tá? E são bons relacionamentos. Mas, tomem bastante cuidado, porque, como nós estamos aqui nessa dimensão, pode vir pessoas também nada a ver. E se você for imprudente, né? Se você não tiver cuidado, você pode, de repente, se envolver com uma pessoa que... Depois você vai descobrir alguma coisa e vai te trazer aí uma certa decepção. Então, tome cuidado. E também não seja aquela pessoa falsita, tá? Olha, amorzinho, pra quem já está em um relacionamento, a Rainha de Copas, gente. Rainha de Copas é a Rainha do Amor, né? Então, eu vejo aqui, ó. Rainha de Copas, a Imperatriz e o Dois de Paus. Pra quem já está em um relacionamento, eu vejo muito amor, tá? Possibilidade de gravidez, de fertilidade, né? Vocês estarão aí bastante bem férteis, ok? E eu vejo uma união aí com bastante energia, bastante química, ó. Bastante química. Então, é o amor, é a paixão, é o romance, tudo junto, né? Como o escorpião gosta. E a comunicação muito aberta, tá? Vai ser um período legal aí pra vocês. Saúde, o sagrado coração, ó. Então, vamos cuidar do coraçãozinho, né? Vamos fazer um check-up no cardiologista. Eu vejo que algumas pessoas aqui podem ter probleminhas com pressão alta, tá? Pressão alta. Então, vamos cuidar do coração. Uau! Financeiro, a gente tem o três de paus. Você vai ter o retorno, você vai ter a conquista. Eu vejo aqui o três de paus, ele é uma energia que fala de respostas que chegam, né? E de um momento onde o trabalho que você fez, você recebe pelo seu trabalho. E é um momento também de crescimento, crescimento financeiro, de ganhar dinheiro. Aqui a gente tem a Vênus, né? Também na linha do dinheiro aqui. Novos negócios, novos empreendimentos. Eu vejo aí o escorpião muito focado, muito determinado. Essa rainha de ouros aqui na espiritualidade, trazendo o empoderamento, né? Pra que você tenha a consciência de que o dinheiro, a prosperidade é uma energia, é um fluxo. E você cria esse fluxo pra você. Você tem aqui um rei de copas no seu momento, que vai te dar a inteligência e a maturidade emocional também para gerir o dinheiro, pra fazer dinheiro, pra ganhar dinheiro e para lidar com o dinheiro. Um alerta pra você, a gente tem o 5 de espadas. Então, ó, mais uma vez, o 5 de espadas, ele fala o seguinte, não se sinta derrotado, não se sinta fracassado. Ganhar e perder é um ciclo. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Nem sempre a gente ganha, mas também nem sempre a gente perde, né? Então, não se prenda nisso. Se você for um ganhador, ganhe com elegância, ganhe com classe. Você não precisa pisar em ninguém, subir em cima de ninguém, nem humilhar ninguém, né? Da mesma forma, se você perder algo, perca com classe, sabendo que, às vezes, nem todas as perdas são perdas e que aquilo simplesmente não era pra você naquela hora e naquele momento. E que tudo aquilo que é seu, com certeza, virá pra você e virá pra sua vida, tá? Uau, em trabalho, ó, temos a carta do xamã. Então, é a energia de cura aí no seu ambiente de trabalho, tá? Energia de cura para o trabalho, para o seu negócio. Eu vejo aqui, ó, novas oportunidades, novos empreendimentos. O seu coração vai ficar feliz, tá? E eu vejo aqui muita cura na sua consciência. E essa medicina, ela é exatamente a medicina da alma, a medicina do coração. E é uma medicina que, além de te trazer cura, te traz um conhecimento que vai te fazer dar um salto quântico, tá? Então, é muito lindo. E, principalmente, as pessoas que são médicos, de alguma forma, você é terapeuta, psicólogo, psiquiatra, professor, mestres, se você trabalha com a espiritualidade, de alguma forma, o que você faz muda, transforma a vida das pessoas, né? Então, é um momento aí muito forte, muito importante pra você, ok? Vamos para a mensagem oráculo. 72 Sagrados Nomes de Deus para Escorpião, Sol, Lua e Ascendente, primeira quinzena de abril. Então, é o número 29, que é o Resh Yod Yod, Resh Yod Yod. Use bastante a cor amarela. Hum, que lindo! Então, essa frequência divina desse Sagrado Nome de Deus vai eliminar os sentimentos de ódio e vai canalizar em vocês a luz do amor e da compaixão. O Salmo é o número 9 e o Anjo é o Anjo Rei El, que inspira a meditação e te ensina a filosofia divina. Olha que coisa perfeita, né? Adorei! Então, é isso, meus amores. Beijo grande, amo vocês e até a próxima. Tchau, tchau!